Vem aí, levada da sedução, no programa Portal do Sucesso, é sucesso! Levada da sedução Lá no baio onde eu moro todo dia É um tumulto, minha gente, é um tumulto É um tumulto por causa da Adriana Com o seu shortinho curto Shortinho curto, shortinho curto Lá no baio onde eu moro todo dia É um tumulto, minha gente, é um tumulto É um tumulto por causa da Adriana Com o seu shortinho curto Shortinho curto Ela tem as pernas grossas E também o popozão E por onde ela passa, o cara fica doidão A Adriana é gostosa, é um tremendo avião Se o cabra não for preparado uma hora, ele vai se acabar na mão Eu sou um cara preparado, veterano em mulher Faço tudo direitinho, do jeito que ela quer Eu lhe dou os meus carinhos, pra ganhar seu coração Eu sou um cara veterano, minha gente São um tremendo garanhão, lá no bairro onde eu moro Todo dia é um tumulto, é um tumulto É um tumulto, por causa da Adriana com o seu sózinho curto Sózinho curto, sózinho curto Lá no bairro onde eu moro, todo dia é um tumulto Minha gente é um tumulto, é um tumulto Por causa da Adriana com o seu sózinho curto Sózinho curto, sózinho curto Moleque, bicho, é esse debaixo da tua saia Isso nunca foi a raica, dei meu cabo de chicote Se eu enroço o teu pangote, garanto que esse bicho pega Eu posso me arrebentar todo, mas esse bicho quebra o capaço Moleque, bicho, é esse debaixo da tua saia Isso nunca foi a raica, dei meu cabo de chicote Se eu enroço o teu pangote, garanto que esse bicho pega Eu posso me arrebentar todo, mas esse bicho quebra o capaço O bicho é feio, tem a boca cabeluda, testa larga e gordura Gosto tanto de bater, onde eu mais bato mais a boca fica torta É assim que ela gosta, é só assim tem de prazer E o bicho é feio, tem a boca cabeluda, testa larga e gordura Gosto tanto de bater, onde eu mais bato mais a boca fica torta É assim que ela gosta, é só assim sente prazer Levada da sedução Eu conheço um cachaceiro que se chama Zé Pingão É o maior cachaceiro lá da minha região Roda a noite o dia inteiro sentado em pé de balcão Quando a cachaça pega ele rola pelo chão Com certeza o que ele pega é muito chute no traseiro Pois tá rolando no chão, por aí o dia inteiro Se apanha o meio da rua, quer desconta na mulher e ainda se acha o tal Já vou dizer quem que ele é O de bebê que não tem dono, tem dono não Ele anda embriagado pelo mundo aí jogado e é metido a valentão O de bebê que não tem dono, tem dono não O de bebê que não tem dono, tem dono não Ele anda embriagado pelo mundo aí jogado e é metido a valentão Eita, levada da sedução no programa Portal do Sucesso É isso aí meu amigo, que canta mais um sucesso Simbora! Eu estou assim, me chama pra dançar O som tá muito bom, é pura emoção A galera não se agita na levada da sedução Se quer me namorar, me bota no teu colo Me chama pra dançar, aceita e não enrola Que a vida é uma droga, sem ninguém pra amar Se faz um sorriso, um pingo muito louco Pra gente se embalar nesse swing novo O meu desejo é querer dançar Faz tempo que eu vejo no brilho do seu olhar Que sua vontade é louca pra me namorar Na levada da dança da sedução A gente se apaixona é pura explosão A multidão só agita E com a massa piauiense a gente pula e grita Tá que tá, titititi, que bom, sapizu Eu faço tudo de tanto amor por você Tá que tá, titititi, que bom, sapizu Eu sei que eu jamais, eu vou te esquecer Tá que tá, titititi, que bom, sapizu Eu faço tudo de tanto amor por você Tá que tá, titititi, que bom, sapizu Eu sei que eu jamais, eu vou te esquecer Por quantas vezes eu fugi do teu olhar E quantas vezes eu tranquei meu coração Mas todas essas minhas tentativas foram em vão Chegou o momento em que não pude mais te evitar Resolvi entrar nesse jogo apostando demais nessa paixão Eu não quis nem saber se eu ia perder ou ganhar Agora a cada jeito que você faz Eu fico louco demais Meu bem, todos estão sabendo que nós dois estamos nos amando O que eu quero é viver em paz O resto pra mim tanto faz Meu bem, todos estão sabendo que nós dois estamos nos amando Quando você me toca Quando você me toca, eu me derreco todo Quando você me chama de amor, aí eu fico bobo Quando você me cheira, me sinto fera solta Quando você me beija na boca, ai que coisa louca Ei você aí, sei que está pegando fogo Eu apago o seu fogo com aquele meu beijo que é de tirar o fôlego Ei você aí, sei que está em chamar Não perca mais tempo, rasga minha roupa Me leva pra cama, me ama Pois só você sabe realizar as minhas fantasias Adoro quando vem de gata safada Gata bandida Te coro na parede, mato tua sede de tanto amar Te uso de beijo na boca, só pra te deixar mais louca Bota mais linha na fogueira, que hoje eu vou te amar a noite inteira Bota mais linha na fogueira, que hoje eu vou te amar Se derreter, feito sorvete, pra essa paixão ser mais veloz que nem foguete Pro meu coração se derreter, feito sorvete, pra essa paixão ser mais veloz que nem foguete Bota mais linha na fogueira, que hoje eu vou te amar a noite inteira Bota mais linha na fogueira, que hoje eu vou te amar a noite inteira Pro meu coração se derreter, feito sorvete, pra essa paixão ser mais veloz que nem foguete Pro meu coração se derreter, feito sorvete, pra essa paixão ser mais veloz que nem foguete Eita! Vada da sedução! Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Portal do Sucesso E que essa carreira seja mais sucesso ainda em 2020 Que Deus continue te abençoando Muitas felicidades, muito dinheiro no bolso também, né? Que a gente precisa, amor no coração primeiramente E parabéns, viu? Parabéns! Obrigada pela oportunidade Você já tá convidado aqui a vir novamente Tá bom? E qual o seu nome? A levada da sedução é o nome da banda, e você? Arnaldo Rodrigues Arnaldo Rodrigues Arnaldo Rodrigues Mais um Rodrigues Mas o que que é isso, minha gente? Trouxeram minha família toda hoje aqui O que acontece? Diretamente pro programa Portal do Sucesso Você merece ganhar o troféu dos melhores do ano do programa Portal do Sucesso Pela sua garra Esse é um incentivo pra você continuar essa carreira aí Por muitos e muitos anos É um incentivo pra você, muito obrigada, viu? Esse troféu vai envenenar a toda massa lá do Piauí Todo mundo do Piauí? Eita Piauí, querido! Um beijo pra todo mundo Toda a galera que assiste o programa Portal do Sucesso Nordeste Todo o país, todo o Brasil Que tá sempre acompanhando o programa Portal do Sucesso Obrigada Obrigada, viu? O telefone tá passando aqui, gente A levada da sedução acabou de se apresentar no programa Portal do Sucesso Obrigada Obrigada